Tu falou que o Ciro era de direita, cara. Eu não acho o Ciro de esquerda, mas assim, independentemente do que eu acho, o que eu disse é de que a direita tinha várias opções. É, foi isso. A direita tem várias opções e o Ciro é uma delas. A direita tem o Ciro, tem o Moro, tem o Mandetta, tem o Hulk, tem o Dória. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Os senhores estiveram no poder durante 14 anos. 14 anos. Eu fui ministro da Fazenda, eu cobrei o tributo sobre lucros e dividendos e o Fernando Henrique revogou. O Ceará já cobra 8% sobre as heranças grandes e São Paulo cobra 4%. Na prática, ninguém é de esquerda porque diz que é. Ninguém é de esquerda ou de direita porque o inimigo diz que você é de direita ou porque o inimigo diz que você é de esquerda. O governador do Estado sabe o que eu fiz? Fui ao mercado e comprei, ou seja, resgatei 100% da dívida imobiliária do Ceará com 15 anos antes do vencimento. Para proteger o meu Estado, até hoje os efeitos disso são sentidos. Nós somos o Estado mais sólido do Brasil. Isso é apurado, não é na nossa austeridade, é apurado na nossa taxa de investimento. Faz sentido o Ceará pagar um salário maior para os professores do que o São Paulo? É assim que se faz as coisas. Nós temos a maior proporção de alunos de ensino em tempo integral do Brasil. Nós temos a melhor cobertura de saúde da família do Brasil. Essa é a questão de ser de esquerda ou de direita. Não é papo furado. O Lula termina 14 anos de mandarinar com o sistema tributário mais regressivo do planeta Terra. Quando eu fui ministro do Itamar, eu cobrava lucros e tributos sobre lucros e dividendos. Fernando Henrique revogou, o Lula manteve revogado. Aqui no Ceará a gente cobra 8% porque a resolução do Senado só permite isso. Nas grandes heranças, o Brasil cobra 4%. Ser de esquerda não é papo furado, não. Ser de esquerda é cobrar dos ricos e distribuir para os pobres. Isso é que é ser de esquerda. Deixa eu colocar uma questão ainda que envolve também 2022. A Dilma, a ex-presidente Dilma, disse algo aproximado disso. Anotei muito rapidamente. Sobre o senhor Ciro, é uma variante do Bolsonaro. Ele produz discurso de ódio. Dias atrás, Fernanda Haddad disse. A direita poderá ter vários candidatos. Dória, Leite, Ciro, entre outros. Como é que o senhor analisa essas declarações? O senhor faz o discurso de ódio? O senhor é uma variante do bolsonarismo? O senhor é da direita? O Lula criou o FIES, o PT criou o FIES, para bypassar a necessidade de ofertar uma escola pública gratuita, de qualidade, para o filho do trabalhador, que não pode pagar mensalidade escolar. Criou o FIES. Resultado, por um lado, o Brasil tem os maiores conglomerados de educação privada do mundo, criados durante o Lula e o petismo. E, por outro lado, hoje, milhões de garotos brasileiros estão com nomes sujos no SPC. Quem era mesmo o ministro da Educação do Lula, que fez isso? Fernando Haddad, que agora tem a cara de pau de definir quem é de esquerda ou não. Tem mais. Por que a Dilma está tomada de ela, sim, de ódio e frustração? É que eu, procurando refletir sobre o futuro, não é pelo passado, eu quero refletir sobre o futuro com um sentido de humildade diante dos fatos e com a profunda vontade de uma reconciliação nossa com o nosso povo. Se nós não fizermos uma inteligência do que é o sentimento do nosso povo, por que o nosso povo, tão generoso, trabalhador, sofrido e humilhado como é, e que nos deu tantas vitórias, agora vota e ainda suporta por quase um terço um boçal genocida, sabe, desclassificado, corrupto, como é o próximo presidente Bolsonaro. A explicação remonta ao debacle que a Dilma produziu na economia brasileira e no escândalo generalizado e orgânico de corrupção, que foi uma ferramenta orgânica do modelo de poder. Aí, sabe o que é discurso de ódio? A Dilma nomeou Geddel Vieira Lima, que eu sei o que ela pensava nesta data sobre o Geddel Vieira Lima. Percebe? Eu não sou um observador distante, eu sei e não devassarei por ética, continuo pensando sobre ela. A mesma coisa que eu sempre pensei, que é uma pessoa boa e que foi recrutada pelo Lula. O Lula acabou de fazer uma mentira, uma brincadeira extremamente grosseira, que a Dilma nasceu para ser mandada e não sabe mandar. E ela não se feriu com isso, por quê? Porque, infelizmente, a verdade é essa. O chefão da máfia manda e essa turma toda repete. Então, tem um dia que o Ciro Gomes é o herói. Eu não gosto de me usar o terceiro nome, não, eu estou falando como eles falam. Eu sou o herói, eu sou o maior ou o mais leal do mundo. Se eu quisesse, eu puxaria a Dilma para dizer, em minha defesa, o que ela pensa sobre mim. Eu sou a mesma pessoa. Eu disse, por exemplo, que é uma imprudência criminosa botar o Michel Temer na linha de sucessão. A Dilma disse na data que eu estava dizendo isso porque estava magoado. Percebe? Ela não é do ramo. Agora, o Bolsonaro derrubou a economia brasileira 4,1%. Nós estamos vociferando que o Bolsonaro está destruindo a economia, etc, etc, etc. O Bolsonaro alega de lá que todo mundo dizia que ia ser 9, ficou só 4,1% e disse que isso foi causado pela pandemia e tal. Qualquer bolsonarista vai para cima do PT, do Lulo Petit, mas a Dilma, fora da pandemia, derrubou a economia brasileira 3,5% em 2015 e 3,2% em 2016. Ainda é o recorde de queda da economia brasileira histórico, aquele produzido pelo Lulo Petit, não é? Pela Dilma. A Dilma fez um tarifazo que aumentou 30% a tarifa de energia elétrica no dia seguinte da reeleição. A Dilma nomeou o Elevi para o quinto nível do Bradesco, para a ministra da Econômica, e quebrou o país. Então é o seguinte, isso é discurso de ódio, Vila. Sabe o que é? O Lula expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB, a Dilma quebrou as famílias brasileiras. Sabe quantos brasileiros estão no SPC a partir do fim do governo Dilma? 70 milhões de pessoas. Isto é que explica por que a sociedade brasileira, que nos deu tantas vitórias, votou numa proporção de 70% em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, votaram no Bolsonaro. Percebe? Isso eles chamam de discurso de ódio. Por quê? Porque o rei está nu. E eu estou disposto a dizer que o rei está nu. Depois você explica aí para quem não estiver avisado qual é a fábula do rei nu. Eu não faço isso com nenhum prazer. Eu faço isso pensando no futuro do Brasil e querendo, diante da realidade, ter humildade e com um profundo sentimento de buscar nos reconciliar com o povo brasileiro. Ou nós saímos dessa baboseira superficial e adjetiva em que, de um lado, o esquerdismo, que segue sendo a doença infantil do comunismo, é uma mera retórica, e, de outro lado, o antibolsonarismo segrega, separa a política econômica trágica que vem, aliás, perpassando Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer e Bolsonaro, ou simplesmente o Brasil vai continuar se destruindo. Sobre esses adjetivos superficiais, ontem, 11 de maio, foi noticiado que o Ciro tinha incluído o ex-presidente do BEM10, na sua equipe, que formulará o Programa Econômico Futuro. Logo já apareceu comentários do tipo, ah, mas ela é liberal, então não presta. Bem, ela pode ter formação liberal, mas, por exemplo, é contra o liberalismo financeiro do Paulo Guedes. Ela pode ter formação liberal, mas defendeu o BEM10 e o investimento público. Separem a PF da PJ, mas não é a Polícia Federal a PF, separem a pessoa física do mal feito da PJ. Nós aqui estamos jogando o bebê fora, junto com a água suja do banho. Eu, como presidente do BNDES, fiz as tripas coração, sim, para retomar as obras na Rota do Oeste, que eram originariamente para o escoamento de grãos. A linha 6 do metrô, importantíssima para o deslocamento de mais de um milhão de pessoas na cidade de São Paulo, tudo emperrado por motivos, vamos dizer, burocráticos, judiciais, importantes, legais, mas que no final do dia, meu caro presidente, interrompem a retomada do crescimento econômico. E acho que o governo hoje, a atual administração, daria passos larguíssimos no sentido de uma rápida retomada, se ele destravasse, destravasse essa discussão, do jeito que o DOJ faz nos Estados Unidos. O acionista perde, perde inclusive, eventualmente, 100%. E um distinto senhor X qualquer, uma outra empresa, toma aquela obra com os devidos cuidados, aliás, as proteções são dadas, e esse tipo de instrumento jurídico já está inscrito no artigo 60 da Lei de Recuperação Judicial a 1101, se não me engano, que diz que exatamente pode separar os ativos operacionalmente válidos para que a gente possa fazer essa retomada. Então, esse é o primeiro ponto muito importante que a senhora levantou. Quanto à questão da importância do crédito para o mercado externo, acho que vamos aprender essa importância nos próximos dois a três anos, quando não tivermos mais. Porque o BNDES praticamente liquidou essas operações. O cafezinho está aí, doutor Paulo. Nós chegamos a fazer perto de 100 bilhões de dólares de operações que suportaram, obviamente, uma parte relevante, mas apenas ainda uma parte minoritária do total das exportações brasileiras. Não é questão, eu como economista digo, não perca tempo em inventar jabuticaba. Se ninguém faz, o Congresso Nacional, devia até ter uma lei, Paulo. Se ninguém fez no resto do mundo, é proibido alguém propor aqui. Quem sabe isso aqui? Por quê? E fazer uma quarentena de ideias originalíssimas que ninguém teve em nenhum lugar do mundo, mas que nós queremos ter aqui. Porque nós seríamos mais precavidos dessa coisa agora que nós estamos inventando. É uma contra jabuticaba, mas é. Agora não temos mais participação do setor público, operações de mercado externo. Mas o resto do mundo todo tem uma participação relevante do setor dito público, através das citadas agências de crédito e exportação, nesse campo. E eu acho que nós vamos ter, então, no mínimo, prudência, cuidado. Eu acho que esse é o endereço da sua pergunta, tanto nas operações chamadas de preembarque, em que nós financiamos aqui, tem uns gráficos, mas eu já vou me abster de mostrar agora, porque não são materiais, que mostram a importância enorme que atingiu isso. Nós demoramos, meus empresários parlamentares com cidadãos, mais de 20 anos para penosamente construir, com defeitos, com limitações, inclusive esses da CAMEX, do FGE, tudo que não tem que ser criticado, não é apurado criminalmente, tanto quanto avaliado criticamente para ser aperfeiçoado. E nós estamos, em muito mais rápido período de tempo, demolindo esse sistema duramente construído. Eu faço aqui uma profecia estranha. Acho que daqui a alguns anos haverá uma CPI, quem sabe eu seja chamado, para explicar por que cometemos o crime de ter estropiado o sistema de financiamento externo brasileiro. E aí é esta a história do Brasil, entende? Perguntar por que fez, depois avaliar por que não fez, depois por que voltou a fazer. E enquanto nós enfiamos dedos uns nos olhos dos outros, a concorrência bate a nossa carteira. Saia desses adjetivos superficiais e veja a prática, e não a conversa dos adversários.